Mais pra adiante, passando a rodovia Fernão Dias, seguindo adiante, vem o município de Cachoeira de Minas. E lá teve problema também de uma represa que estourou. E aí teve interdição da estrada na zona rural de Cachoeira de Minas. De acordo com a defesa civil ali de Cachoeira de Minas, essa represa que estourou fica no bairro Bateia. O caso aconteceu durante essa chuvarada da noite de ontem. De acordo ainda com a defesa civil de Cachoeira de Minas, lá nessa região choveu o equivalente a 170 milímetros. Ou seja, muita água também. Passou de 40 milímetros, já é muita água. Dependendo se for no centro, 12 milímetros são suficientes. Então, 170 milímetros é muita água. Então, com isso fez com que estourasse essa represa. A gente tem informação da Prefeitura de Pozo Alegre que estouraram outras represas do município de Pozo Alegre que estão na área do município de Pozo Alegre, nessa região aí, nas proximidades de limite com Cachoeira de Minas também, que foram os maiores danos causados. Não teve, de acordo com a EMATER, danos em lavoura, em agricultura. Então, essa é uma boa notícia, pelo menos. Não tiveram grandes danos em lavouras, na agricultura de hortaliças, frutas, que tem muito aqui na nossa região. De acordo com a EMATER, com que a terra do Mandu falou nesta sexta-feira, os maiores danos mesmo foram nas estradas rurais.